e aí fala galera beleza que eu vou dar então eu tô trazendo para vocês um vídeo de escape 2 uma possível série do canal liga o feedback do tutorial que eu gostei foi foda mano já batemos mil views aí em um dia e quase 100 likes mano então o feedback para vocês pode ser pouco para é muito então o feedback está foda então nós vamos iniciar aqui e galera vou deixar no final desse vídeo como baixou da escape sem erro nenhum ano porque tem gente reclamando de tela preta erro de de tela rosa e erro de não sei o que não sei o que então vamos resolver isso o definitivo eu também já tive algum desses erros mas eu perdi dois downloads é por isso que eu não trouxe mais cedo de como baixar e eu solucionei esses erros com essa essa fórmula que eu ensino no final então agora vamos para a enrolação e vamos começar aqui o game é essa interface é essa aqui temos os personagens e tal eu acho que eu posso selecionar um nossa esse cara que tem a carinha de agora não vou clicar aqui em play game vamos sair da primeira prisão e vamos ver como é aqui explicando não entendo nada de inglês então não vou nem tentar ler vamos dar ok vamos mudar um new game porque é a nossa primeira vez que a gente está jogando vai dar uma carregadinha aqui mano esse jogo está épico os gráficos está muito bonito eu só estou um pouco triste que muita gente disse que não está conseguindo baixar mas eu vou estar resolvendo esse problema daqui a pouco no finalzinho do vídeo então galera vamos ver aqui né mano vai ver como está o game aqui pelas imagens que eu vi o game jogo está foda mas vamos ver o que como a gente vai reagir mano então galera começou aqui tá mandando a gente escolher qual o modo de game eu quero vou pôr o joystick mano pra mim é o melhor eu acho né pra mim então agora tem dois carinhas na praia aqui e o cara está contando como ele escapou da prisão está falando para o colega dele aí o cara pediu para ele contar como ele escapou da prisão muito fácil não sei o que enganou todos então ele disse que foi assim então galera estamos aqui somente esse carinha aqui mano esse barbudo aqui a gente não pode sair da cela porque eu acho que está muito cedo e a galera está todo dormindo vamos ver que aqui encontramos uma meia e um sabonete provavelmente a gente vai fazer uma arma com isso vai voltar a dormir mas então galera vamos clicar aqui aqui é nossas habilidades mano quanto mais inteligente a gente for a gente for mais coisas a gente consegue fazer então galera aqui a gente consegue fazer aqui vamos craftar uma arma e já estão chamando lá fora mano aqui é tipo juntar matinal tá ligado para ver se está tudo em ordem aqui tem muito pouco prisioneiro mano porque é um a prisão nossa muito fácil de fugir e tal então os caras estão dando as ordens aqui mano e dando as notícias e tal e a gente já está com a arma aqui mano aqui é o que é o sabonete com a meia pronto acho que eles terminaram e que a gente tem tarefas tem que comer tem que estudar para ficar mais inteligente e tamo aqui no tempo livre pode ver aqui freetime e galera então pedindo para a gente subir aqui em cima e e até essa sala aqui que esse carinha tá trabalhando mano então vamos aqui a gente tem que conversar com o cara aqui né e aí galera eu vou equipar aqui que eu acho que eu vou ter que atacar o equipei mano vamos voltar aqui e vamos atacar mano aí a gente roubei aqui conseguimos uma chave galera vamos vazar vamos aqui na outra sala falar os médicos já pegou carinha mano o jogo é muito bem feito mano então vamos aqui vamos ver o que a gente acha que vamos fucar essa gaveta e achamos uma picareta mano vamos embora esconder essa esse bagulho lá na nossa cela galera porque se os guardas não pegarem a gente com isso a gente tá lascado essa prisão aqui é bem legal mano ela tem dois andar isso aí é muito foda então já vamos para a nossa cela mano nossa cela não vamos na cela de um colega mano aqui tem como você pegar mano isso aqui é muito foda muito nossa é muito da hora isso aqui você pegar e pôr tipo o forro é o forro da cama na na é pegar o forro da cama galera e pôr nas grades mano isso é muito da hora aí galera vamos cavar aqui escondido para os guardas não verem vamos equipar a picareta aqui a gente tá aprendendo ainda mano então se no bar se me desculpa aí então vamos aqui um anozinho que a gente gasta muita energia aí eu estou com fome agora vou ter que ir comer vou tirar essa picareta da mão galera porque senão os guardas vão treta comigo então galera vamos no refeitório refeitor acho fica no andar de cima é então vamos aqui galera vamos pegar uma comida vamos nos sentar e comer do lado da comida vamos comer aqui mano para recuperar energia já recuperamos vamos vazar então vamos agora lá terminar de quebrar nossa parede mano olha ainda estou no tempo livre galera de acordo com fugindo mano tem visita prisão aumentando demais tem tipo assim tem prisão que é muito difícil de fugir e vamos chegar até nelas mano então fica aí que esse aqui é só o primeiro episódio esse game que tá foda pra caralho vamos quebrar a parede aqui galera quebramos agora vamos ver o que tem aqui dentro então galera a gente encontrou uma tesoura e um suco galera e o que que a gente vai fazer a gente vai pegar essa cômoda é tem como se esconder não subir em cima dela vamos pôr aqui galera quando tem esses três riscos é porque tem uma como pode dizer ventilação tubo de ventilação aí galera vamos subir agora e vamos usar a tesoura aqui eu estou com pouca energia vamos tomar esse suco aqui galera pra gente recuperar a energia beleza vamos usar aqui a tesoura na ventilação 50% mais 50% aqui pra cortar a ventilação e vamos subir e vamos aqui pela ventilação mano vamos fugir vamos fugir aqui marotamente então só clicar aqui galera pra cortar a ventilação ainda estou me adaptando com os controles mano então não estou aquele jogador pro ainda mas vamos chegar lá mano e vamos fugir da sua prisão muito foda vamos descer galera descer aqui e já descobriram que eu fugi mano então vamos cavar mano então corre pega a picareta pega a picareta e corre que eles descobriram que eu fugi eles descobriram que tem alguma coisa de errado na prisão galera então vamos cavar galera porque tipo assim tocou a sirene mano eles descobriram que tem alguma coisa de errado na prisão então vamos cavar essa porra logo antes que eles vêm atrás da gente galera vamos cavar só cavar só cava só cava mano vai vai a gente tem que sair daqui velho tem que sair daqui velho nossa mano a sirene tocou que tá aqui fora da cela vambora mano vambora mano vambora mano aqui já dá pra não cavar pra cima cava velho cava velho por favor aí mano aí vamos cavar pra cima vamos cavar vamos vamos tamo quase saindo mano vamos sair mano pulou pra fora tamo quase livre mano vamos pegar tesouro aqui galera aí galera pegou a bateria tá descarregando mano mas vamos fugir mano vamos fugir mano vamos fugir mano vamos fugir e pronto galera passa aqui eu vou fugir da prisão então tem um cara doidão ali mas vamos fugir estamos livres mano estamos livres da primeira prisão fugimos aqui marotamente mano foi muito fácil mas muito tenso também e foi assim que eu fugi da prisão Robson aí ele tá contando que é impossível pegá-lo ali pois ele está numa ilha muito isolada mano daqui a pouco a polícia aparece quer ver ele tá falando que foi assim que ele fugiu e ninguém vai pegá-lo porra mano nossa ele foi preso de novo mano parado Robson moça mano o cara falou que não ia ser pego foi pego no flagra mano então galera e esse foi o vídeo tutorial aí do The Skips 2 e vamos para a próxima prisão galera mas isso vai ficar para o segundo episódio esse foi só uma introdução e se vocês gostaram deixe seu like se inscreve no canal compartilhe com seus amigos e vamos para o tutorial que é de combater esse jogo sem erro nenhum então galera que a próxima prisão é essa galera que a gente vai estar participando vai estar fugindo dessa prisão aí então se inscreve aí para você ver isso e te espero no tutorial fui e fala galera beleza esse vídeo que é para quem está tendo erro de tela preta tela azul tela não sei o que mas não é todos os erros então vou ensinar para vocês como baixar o The Skips sem erro nenhum vocês vão precisar desse aplicativo o ACMarket ele está na descrição aí para o download vocês vão entrar nele galera vão vir aqui na barra de pesquisar pesquisar The Skips 2 então pesquisar clicar no The Skips 2 que vai aparecer e vão clicar naquela setinha que apareceu aqui mano o lugar que está instalado vai ter uma setinha não clica nos três pontinhos clica na setinha eu vou clicar para mostrar para vocês vocês vão clicar e vão começar o download vai baixar o APK e a data então galera não precisa mover a data como eu ensinei no outro tutorial é só você quando você terminar os downloads vai precisar para você instalar o APK aí é só você instalar e clicar em abrir que seu jogo está instalado sem bug de tela preta sem bug de tela amarela sem bug de nada entendeu? o jogo está velhinho igual eu gravei o jogo está muito bem otimizado e galera esse é o vídeo é nóis tamo junto se inscreve aí obrigado por assistir até aqui e eu fui deixe seu like compartilhe e tamo junto e é nóis valeu